O Parlamento Timor-Leste e o Parlamento de Indonésia continuam a metem relação bilateral. O Presidente do Parlamento Nacional, Aneseto Guterres Lopes, informa durante a minha visita a Badewan peruakilandrak e a Indonésia que o objetivo é continuar a metem relação bilateral entre a Nação Grã. Aneseto Guterres Lopes, informa que durante a visita a Indonésia partilhamos a experiência entre a Nação Grã com o documento de fraternidade humana que o Parlamento Nacional opta no documento importante do Estado Timor-Leste. O Parlamento Nacional, Aneseto Guterres Lopes, informa que o Parlamento Nacional e parece que se ia visita nessa reciprocidade, com uma ambalação, não sei que tudo a depender reuniríamos, mas é o Timor-Leste. Né formação, não é a diplomacia parlamentar, não é o Parlamento. Não é o Parlamento Nacional, não é o Parlamento Nacional, não é o Parlamento Nacional Legislativo, não é o Parlamento Nacional Quinta Legislatura. Adereto semenis, bem-vindo semenis, Jemen.